Estendo os braços A procura de um abraço Só responde o vento frio Nos lugares pão de passo Grita em fortes brados Como a pedir socorro Só responde o vento frio Assopra descendo o muro O que espero De onde virá Virá que eu sei Mas onde estará Perdido no espaço Ou além Além do além Virá para mim Através de quem Grita em fortes brados Como a pedir socorro Só responde o vento frio Assopra descendo o muro O que espero Além do além Virá para mim Através de quem Música 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 Música